A gente não pode gastar o que a gente não tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida, é para comprar alguma coisa, para aumentar o nosso patrimônio, para valorizar. Mas a gente não pode jogar dinheiro fora. É assim que eu governo o Brasil. Ou seja, eu não quero gastar o que eu não tenho e eu não quero gastar mal. Eu quero fazer gasto que seja uma coisa necessária. Pagar salário para o povo é um gasto necessário. Melhorar a qualidade da saúde é um gasto necessário. Melhorar a qualidade da educação é um gasto necessário. Você não vai melhorar a educação se você não contratar mais professores, não melhorar os professores, não fazer mais custos para os professores. Você não vai melhorar. Então, o que nós queremos é fazer gasto de qualidade com o povo brasileiro. E isso nós não abrimos mão. Nós vamos continuar aumentando o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Você sabe que eu tenho um compromisso de inventar de imposto de renda. Quem ganha até cinco salários mínimo. Eu ainda tenho três orçamentos para fazer e nós vamos garantir isso.